Eu nunca fico sem mulher porque sou o rei do cabaré Alô meu amigo, Emerson Coelho, essa é picoco meu irmão É pra tocar no paletão Sou bonito, sou cheiroso, um playboy gostosão Lá no cabaré me chamam de um cara sapadão Eu sou sapado mesmo, amanheço lá nas primas Só para, só festa, mulherada bonita Sempre chego, chegando sem ter hora pra sair Encho a cara de pirita, vou bebendo até cair Minha fama tá rodada, eu queimando no pedaço Vou me der na pressão, eu sou o rei do escuro Eu nunca fico sem mulher, eu nunca fico sem mulher Porque eu sou, eu sou o rei do cabaré Eu nunca fico sem mulher, eu nunca fico sem mulher Porque eu sou, eu sou o rei do cabaré Vai safadão, vai safadão, pra tocar no paletão Sou bonito, sou cheiroso, um playboy gostosão Lá no cabaré me chamam de um cara sapadão Eu sou sapado mesmo, amanheço lá nas primas Só para, só festa, mulherada bonita Sempre chego, chegando sem ter hora pra sair Encho a cara de pirita, vou bebendo até cair Minha fama tá rodada, eu queimando no pedaço Vou me der na pressão, eu sou o rei do escuro Eu nunca fico sem mulher, eu nunca fico sem mulher Porque eu sou, eu sou o rei do cabaré Eu nunca fico sem mulher, eu nunca fico sem mulher Porque eu sou, eu sou o rei do cabaré Eu nunca fico sem mulher, eu nunca fico sem mulher, porque eu sou, eu sou o rei do cabaré Eu nunca fico sem mulher, eu nunca fico sem mulher, porque eu sou, eu sou o rei do cabaré Porque eu sou, eu sou o rei do cabaré Se é da E-CAM Music, é sucesso! Explodiu!